Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Foram autorizadas as obras para retirada de 14 milhões de metros cúbicos de sedimentos do porto de Paranaguá, no Paraná. O investimento superior a 394 milhões de reais vai aumentar o volume de exportação em mais de 315 mil toneladas por mês. Aproximadamente 45 quilômetros de extensão do porto, onde se localizam as áreas de acesso das embarcações, serão aprofundados em 1,5 metro. Outras áreas também terão aumento de profundidade, como a bacia de evolução do canal e o canal de acesso. A mudança, além de mais segurança para a evolução dos navios, vai proporcionar aumento da capacidade do receptivo do porto, permitindo que navios maiores possam atracar próximo ao porto. A consulta pública sobre o Exame Nacional do Ensino Médio já tem mais de 225 mil respostas. As sugestões são para a reformulação do Enem, ajudando a decidir os dias de aplicação do exame e o uso de computadores na hora das provas. A consulta começou no dia 18 de janeiro e as perguntas estão disponíveis até 10 de fevereiro. Para contribuir, basta fazer um cadastro. Todos os detalhes estão em enem.inep.gov.br. Os filmes brasileiros bateram recorde de lançamentos no ano passado. Os números foram divulgados pela Ancine, Agência Nacional do Cinema. 2016 foi um ano aquecido para o mercado cinematográfico. Os brasileiros estão cada vez mais adeptos das telinhas, como é o caso deste espectador. Pelo menos duas vezes por semana, ele conta que dá uma esticadinha até o cinema para se distrair. A melhor coisa do cinema é que você tem aquela sensação de uma tela grande. E quem deu um empurrãozinho nas bilheterias foram os filmes produzidos aqui no Brasil. Dos 184 milhões de ingressos vendidos no ano passado, 30 milhões foram de filmes nacionais. Um recorde desde 1984. Nós temos uma atividade audiovisual que tem se mantido aquecida ao longo dos últimos anos. Tem um crescimento médio de 8% de todo o mercado audiovisual. Isso se deve a políticas públicas que têm dado sustentação a toda essa expansão da atividade audiovisual brasileira. E se deve ao empreendedorismo, ao talento dos nossos realizadores. E teve filme para todos os gostos, infantis, comédias, dramas e até histórias bíblicas entre os sucessos de bilheteria nacional em 2016. Exclusivo para o cinema. Sinal de que, mesmo em tempos de crise, o brasileiro não dispensa um cineminha. O Brasil tem uma relação muito intensa com o audiovisual. Uma relação afetiva forte com o conteúdo audiovisual brasileiro. E na sala de cinema, o Brasil também tem tido filmes de muito sucesso. 143 filmes nacionais foram lançados no ano passado. A maioria deles são de ficção. 97 obras. 45 são documentários, além de uma animação. E tem recorde também para os longas nacionais dirigidos pelo público feminino. 29 obras exclusivamente de mulheres foram lançadas. Mais de 20% do total de filmes brasileiros. Outro destaque vai para o aumento do número de cinemas no Brasil. Hoje, são 3.168 salas em funcionamento. É o parque exibidor mais moderno da história do Brasil. Todo ele digitalizado. Todo ele com som de altíssima qualidade. O presidente da Argentina, Maurício Macri, estará no Brasil na próxima terça-feira para uma visita de Estado. Estão na pauta de discussões o Mercosul e a ampliação de investimentos entre os dois países. Além dos assuntos de interesse entre os dois países, o presidente Michel Temer e o presidente da Argentina, Maurício Macri, vão discutir a agenda do Mercosul. A ideia, segundo o embaixador Estivalé de Mesquita, é que as duas nações trabalhem para fortalecer o bloco econômico. Na medida do possível, vai-se trabalhar para que, durante a presidência argentina, que ocorre nesse primeiro semestre, e durante a presidência do Brasil, que ocorre no segundo semestre do ano, que nós possamos avançar o máximo possível na eliminação de barreiras que ainda existem ao comércio entre os países, no caso especificamente entre o Brasil e a Argentina, mas o Mercosul também tem um programa de trabalho para analisar as barreiras entre todos os seus integrantes. Nós também queremos avançar na negociação de alguns acordos, como dentro do Mercosul, não serão objeto da visita, mas é uma indicação da percepção que os dois países têm, na negociação de um acordo sobre cooperação e facilitação de investimentos e de compras governamentais. Em Brasília, Maurício Macri também se reunirá com os presidentes da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Ele estará acompanhado de ministros e políticos da Argentina. Nós voltaremos a qualquer momento ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.